Olá, queridas, olá, queridos. Professor Jefferson Silva, o Jeff, novamente aqui com você. Mais uma questãozinha, a prova Enem 2010. Tranquilo? Tá junto comigo? Podemos? Beleza? Vamos que vamos, então. Olha só. Questãozinha aqui envolvendo alguns conceitos bem interessantes a respeito de ionização e dissociação. Já saí da frente para não atrapalhar a tua leitura aqui. Beleza? Vamos junto comigo, olha só. Em visita a uma usina sucro-alcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam. Primeiro, a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em uma mesa, aliás, em mesas alimentadoras, que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passa por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Dois. Após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Três. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Com base nos destaques das observações dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? Galera, é o seguinte, muita atenção nisso agora. Muita atenção. Porque ele citou para a gente métodos que envolvam operações físicas de separação. Por que eu estou falando nisso? Porque eu vou confessar uma coisa para você. Eu fiz essa questão pela primeira vez e eu errei. Eu errei. Certo? A gente erra. O professor também erra. Tá legal? Então, a gente tem que se dar o direito de errar e entender o porquê que a gente errou e tentar não repetir o erro. Certo? Errei. De boa. Vamos ver porquê que eu errei? Deixa eu te falar o que eu errei aqui. Primeiro, a cana chega cortada, blá, 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 antes de ser esmagada, a cana é transportada por esteiras e passa por um eletroíma para retirar de materiais metálicos. Gente, se tem alguma coisa que vai passar por um eletroíma para retirar materiais metálicos, isso é separação magnética. Não tem nem o que pensar, nem o que comentar, nem o que justificar. Separação magnética e ponto final. E aí a gente fica entre letra A e letra C. Por quê? Porque, aliás, ah não, desculpa, letra B e letra C. Porque separação mecânica, eu tenho vários métodos mecânicos de separação. Peneiração é um método mecânico, certo? Não é um método químico, beleza? Separação magnética nas duas. Jeff, imantação. Imantação é um termo utilizado para você transferir propriedade magnética para o material. Ele vai passar a se comportar como um imã. Você pega, por exemplo, uma chave de fenda, esfrega no imã e vai disparar a fusão, um parafusinho ali, ou ele sai grudadinho na chave de fenda, porque o material do qual é feita a chave de fenda foi imantado momentaneamente. Aí tem a ver com paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo do material. É outro, pá? Bom, a gente ficou entre letra B e letra C. Aí ele fala o seguinte na segunda. Após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que gera o vapor e energia para toda a usina. Se vai gerar vapor e energia, é porque você vai queimar, não é isso? Então, óbvio que é combustão, beleza? Claro que não. Foi aí que o Jeff deu mole e o Jeff errou. Porque vai rolar uma combustão? Vai. Essa combustão vai gerar vapor e energia para a usina? Vai. Mas isso é um método que envolve operações físicas de separação? Não. Isso é uma reação química. Vai ocorrer a combustão para obter energia a partir do bagaço? Ok. Pode ter. Posso obter energia de outras maneiras, fazendo bioprocessamento disso, transformando biocombustíveis e tal. Mas eu posso queimar esse bagaço também e gerar. Mas isso, essa combustão, apesar de poder acontecer, não é uma operação física. Uma operação física envolve um fenômeno físico, ou seja, não é uma reação química. Então, o que vai acontecer? Você não vai esmagar a cana? Se você vai esmagar, você não vai extrair o caldo. Não é isso? Então, você está fazendo uma extração. E, por último, aqui eu tenho filtração, porque ele vai dizer que passado por filtros, tranquilinho, para a gente saber que é uma filtração. Consequentemente, gabarito fica sendo letra C. Letra C. Não dá esse mole aqui que eu dei não, tá, gente? Beleza? Estou te alertando. Essa combustão aqui é um fenômeno químico. Apesar dela poder acontecer para gerar esse vapor e para gerar energia para a usina, isso não é um método de separação, muito menos que envolve operação física. É um método químico, uma reação química para você obter energia. Beleza? Tranquilinho? Estamos juntos, galera. Gostaram do vídeo? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, divulga para os seus colegas, ajuda a gente a crescer, diz para mim um outro assunto que você acha legal que a gente faça aqui. Me procura no Instagram, professor, arroba professor Jefferson Silva, e ali também eu divulgo alguns materiais, tenho alguns bizuzinhos, algumas dicas um pouco mais rápidas para a gente resolver determinados tipos de questão. Estou trabalhando nessas duas frentes aqui e lá e queria muito que você me acompanhasse nessas duas mídias, tá bom? E sugere, manda para mim, ó, Jeff, pode fazer um vídeo sobre tal assunto? Sempre é possível a gente pensar nisso aí. É legal? Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção e paciência. Um forte abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.